No geral, eu não consumo sobremesas doces durante a semana, mas no final de semana eu gosto sim de fazer algum docinho, alguma sobremesa e eu gosto muito de fazer sobremesas, porções individuais. O meu marido não gosta de doces, então se eu fizer tipo um bolo inteiro, vai acabar que eu vou ter que comer todo o bolo. E hoje então eu vou compartilhar quatro ideias de sobremesas, docinhos, porções individuais. E a primeira ideia é banana split na airfryer, isso aqui gente é tão gostoso quanto fácil de preparar. Aqui eu tenho uma banana, eu escolhi usar uma banana um pouquinho mais verde, porque ela tem mais amido resistente, mas se você quiser, você pode usar uma banana bem madura, dou um corte e agora eu vou rechear. Eu tô usando pasta de amendoim aqui, gotas de chocolate e canela. É claro, você poderia usar outros recheios, capriche no recheio aí que faz toda a diferença. Mas super recomendo você usar chocolate, porque daí ele derrete. Agora eu vou levar lá pra assar. Eu deixei 5 minutos em 200 graus. Você tem que ir conferindo aqui até você ver que a popa tá bem cozida, bem macia. E eu dou uma fofada na popa assim com uma colher pra misturar um pouquinho os recheios. E aí eu acrescento um pouquinho de iogurte. Essa parte aqui gente, eu super recomendo, acrescente algum iogurte ou sorvete também, fica aí incrível. Eu escolhi colocar um iogurte grego pra acrescentar um pouquinho de proteína. E eu gosto, como ele é um pouquinho azedinho, quebra um pouquinho ali o docinho do chocolate. E aí tá prontinho a nossa sobremesa em menos de 10 minutos. E gente, mata totalmente a vontade de comer doce. E a próxima ideia é rolinhos de canela. Uma das minhas sobremesas preferidas. Só que uma versão individual, feita no micro-ondas. Aqui numa tigelinha eu tô acrescentando farinha de trigo. Você pode substituir isso aqui por farinha de aveia. Eu também testei, fica gostoso. Depois eu vou acrescentar um pouquinho de fermento químico, um pouquinho de sal, dar uma misturadinha. E aí, iogurte. Eu de novo tô usando iogurte grego aqui pra acrescentar um pouquinho de proteína. Um iogurte sem sabor. Qualquer iogurte serve aqui, gente. E aí você usa as mãos e vai um pouquinho sovando a massa. E agora eu vou abrir rapidamente com o rolo. Se você quiser, você pode abrir isso aqui com as mãos mesmo. Abra a massa numa espessura bem grossa, não muito fininha, senão depois ela vai ficar muito seca na hora de assar. Acrescenta um pouquinho de manteiga. Você poderia usar óleo de coco aqui também. Um pouquinho de açúcar e canela. Bastante canela, né, gente? Porque são rolinhos de canela. Então a canela é essencial nessa receita. Enrolo e aí eu vou acrescentar numa xícara. Eu acrescentei bem pouquinho de água no fundo da xícara, porque daí na hora de assar não fica tão seco. Levo lá pro micro-ondas três minutos. Não deixe mais do que isso, senão a massa vai ficar muito seca e dura. Eu vou fazer uma caldinha. Eu tô usando um whey aqui, proteína, sabor baunilha. Mas você poderia usar açúcar de confeiteiro. E aí o que eu faço? Eu vou acrescentando água e misturando até ficar essa caldinha. Eu amo essas caldinhas de proteína. Usando proteína em pó fica super gostoso. A doça. Essa aqui é super docinha. Na verdade não é de baunilha. É sabor cereal. Eu vou acrescentar num prato aqui só pra mostrar melhor pra vocês como que ficou. Mas você pode comer direto da xícara. Acrescenta a caldinha e tá pronta aqui um rolinho de canela. Hum, incrível. Eu amo rolinho de canela, gente. E eu fiquei muito, muito feliz com essa receita. Porque eu tava morrendo de vontade, mas eu não queria fazer uma tigela gigante assim. E super recomendo essa receita também, é claro. Seguindo, a próxima receita é bolo de caneca. Bolo de xícara de chocolate. Eu tenho dois vídeos aqui no canal com várias outras receitas de bolo de xícara. Confira aqui embaixo esse outro vídeo se você quer mais ideias. Numa xícara eu tô acrescentando farinha de aveia, fermento químico, açúcar, ou você poderia usar adoçante. Cacau em pó, misturo bem. Agora eu vou acrescentar iogurte pra mais proteína. Um pouquinho de café. Mas se você quiser a gente pode usar água aqui. Eu gosto de usar café porque acentua o sabor do chocolate. Mas fica com um pouquinho de gosto de café. Esse aqui ficou bem forte. Eu particularmente gosto. E aí um pouquinho de tahine. Você poderia usar pasta de amendoim aqui ou qualquer tipo de óleo vegetal aí que você tiver em casa. Misturo no final algumas gotas de chocolate que é essencial. Levo lá pro micro-ondas. Máximo, eu gosto de deixar no máximo 60 segundos. Porque eu gosto de uma consistência bem úmida. Mas aí vai de acordo com o seu gosto. Se você gosta um bolinho mais seco, deixe mais tempo. E olhem só gente, isso não parece um bolo de chocolate verdadeiro. Então isso aqui se você tá com vontade de comer um bolo de chocolate. Faça esse bolinho aqui de caneca que você não vai se arrepender. Garanto. A última opção é um crumble de maçã. Também feito no micro-ondas. E a última ideia é um crumble de maçã. Aqui eu tenho uma maçã que eu descasquei e cortei em cubos. Acrescento aqui numa xícara com um pouquinho de açúcar e amido de milho. Levo lá pro micro-ondas um minutinho só pra maçã cozinhar e amaciar um pouco. Agora aqui em outro recipiente a gente vai fazer uma farofa. Eu tô usando aveia em flocos finos ou tipo aveia instantânea também pode ser. Ou farinha de aveia. Um pouquinho de manteiga e um pouquinho de açúcar. Aí você mistura até ficar uma farofa, tipo um crumble. Retira lá a maçã do micro-ondas. Acrescenta essa farofa. Levo lá pro micro-ondas de novo por mais 60 segundos. Retiro. E agora essa parte que gente é essencial. Tô falando, não pulem. Acrescente um pouquinho de iogurte. Qualquer iogurte sem sabor. Pra balancear um pouquinho o docinho e deixar essa sobremesa mais cremosa. Também pode ser sorvete. No geral esses crâmbulos é bem comum você comer com sorvete. E aí tá prontinho aqui gente mais uma sobremesa. Porção individual incrível. Que se você fizer você não vai se arrepender. Então faça. Você poderia usar pêssego aqui também. Abacaxi também. Fica gostoso. Isso então era tudo que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo com as receitas de bolo de xícara, bolo de banana, bolo de cenoura, outras versões de bolo de chocolate. Pra vocês experimentarem. Essas receitas eu acho que é super bom você ter sempre ali a mão. Quando bate aquela vontade de comer um bolinho. Mas você não quer assar um bolo inteiro. E também você quer uma opção mais rápida. Que gasta menos tempo, menos energia. E então beijos. E eu vejo vocês é claro no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho